Já deixei a puta na brisa do beck e agora eu não vou te perdoar Cê tá no elipse, os mena não gostar de amar Bota o reboque, bota o reboque, bota o reboque, tudo cê para Bota o reboque, bota o reboque, bota o reboque, tudo cê para Te deixo de pé na bamba e mancando, cê vai botar Cê tá no elipse, os mena não gostar de amar Bota o reboque, bota o reboque, bota o reboque, tudo cê para Já deixei a puta na brisa do beck e agora eu não vou te perdoar Cê tá no elipse, os mena não gostar de amar Bota o reboque, bota o reboque, bota o reboque, tudo cê para Bota o reboque, bota o reboque, ah 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 Te deixo de pé na bamba e mancando, cê vai botar Te deixo de pé na bamba e mancando, cê vai botar E pina a bunda, vou penetrar E pina a bunda, vou penetrar E pina a bunda, vou penetrar mulher Deixa a pique entrar, a pique entrar Deixa a pique entrar, a pique entrar, a pique entrar Mas eu gostei de 100 centano 100 centano, 100 centano, 100 centano Mas eu gostei de ir do centano até o dia cariado E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela o original Já deixei a puta na brisa do beck e agora eu não vou te perdoar Cê tá no elite, os pios menor não gostar de amar Bota o reboque, bota o reboque, bota o reboque, tudo separa Cê tá no elite, os pios menor não gostar de amar Bota o reboque, bota o reboque, bota o reboque, tudo separa Bota o reboque, bota o reboque, oh, 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 oh Te deixo de pé na bomba e boca não cê vai voltar E o tune na bunda, vou penetrar E o pneu na bunda, vou penetrar E o pneu na bunda vô penetrar Deixa a pique entrar, a pique entrar, a pique entrar, a pique entrar Mas eu gostei de 100 centano, 100 centano, 100 centano Mas eu gostei dito o centano até o dia cariado Se inscreva no canal.